Olha o corredor! Pai, deixa eu passar um pirão de esvão, pessoal! Pessoal, hoje é pirão de corredor, meu povo! Olha! É, o tutano já quer sair, é? Já! Deixa eu cair, não, quer... Deixa eu cair, não! Eita, que maravilha! Eita, pessoal! Fogo não é problema aqui, né, seu Francisco? Fogo não é problema, né? Aqui a boca, a boca fala de fogo não vai ir, se eu preciso. É, eita, que maravilha, meu povo! Olá, pessoal! Mais uma vez, hoje aqui na casa de seu Francisquinho, pessoal! Nós estamos no sítio Olho d'Água do município de Tupanatinga, ok? Hoje viemos almoçar aqui com seu Francisquinho, dona Marlene, Felipe, que é o câmera, né? Que é filho de seu Francisquinho, Marlene veio hoje também, né? A filha dele também, que é vizinha, mora na estiva, né? Mora na estiva, é! Pronto, pessoal! Hoje o nosso almoço vai ser especial e muito especial! Nós ainda não fizemos, ainda no canal! Olha, pessoal! Corredor de boi! Olha! Aquele bicho lá que tem o tutano! Entendeu? Aqui, olha! É, o corredor! Trouxe um martelo para dar umas pancadas nele, para nós saltar esse corredor que está aqui dentro, né? O tutano, né? Pronto, pessoal! Olha a panelada! Hoje nós estamos... Olha! Mais corredor! Viu? Hoje está top aqui, viu? Dona Roberta está preparando, dona Marlene também! Está todo mundo aqui na estiva! E vão acompanhando os vídeos daqui a pouco! Nós vamos mostrando o procedimento aí, viu? Isso aí! Vamos levar para o fogo, dona Roberta! Tá! Carne no fogo! Olha! Eita! Pessoal, é pirão, pirão de corredor, né, seu Francisco? É! Farinha na cuia! Farinha na cuia, pessoal! Eita, agora o peso para mexer aí vai ser tudo! Eita! Pesado! As coisas... Meu Deus do céu! Está muito bom demais! Está bom, né, seu Francisco? Então, bora, 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 vem, 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 vamos amar nós! Quem quiser ouvir aí, quiser vir aí, pode vir, nós estamos aí! É isso aí, seu Francisco! Que coisa dá para nós! É! Que coisa que você quiser! Pronto, pessoal! Hoje vai ser nessa panela aqui porque é muita coisa e panela de barro não aguenta não! É, tem que ser muita coisa aí! É! Pronto, os temperos! Dona Roberta! Aí o sal aí! Sal, já foi colorau, já foi cominho, cebola e alho! Pessoal! Meu Deus do céu! Agora ele está bom demais! Vamos lá! É o pirão! Hoje é o pirão de corredor! Olha! Tudo bem! Farinha na cuia! Farinha fina, pessoal! Agora é para mexer! Eita! O que queira aí? Bota aí, seu Francisco, essa panela! Rapaz, para entrar aqui nesse pirão aqui, a dona Tegra também, se quiser, Fui buscar lá, ela vinha também! E é! Naquele dia lá, não foi? É! É porque é meio longe, não vai dar tempo para nós vir hoje não! É! O seu Francisco, o fogo, como o fogão ainda é pequeno, por enquanto, né? É! É, tem uma panela lá, a panela de feijão já está boa! Ah, está cozida, bem cozida! Aí o senhor já vai na frente para tirar e a Roberta leva a sua panela! Vamos lá! Convidou! Vamos levar ela por aqui! Vamos lá inteira! Vamos buscar o... Fazer um exercício de peso, pesada! Eita, pessoal, que maravilha! Vamos chegando aí, pessoal! Vamos chegando aí no canal! Olha, o seu tio! Ali o feijão! O pano, o pano, o pano! Pegando as asinhas! É, as asinhas! Olha aí, pessoal! Vamos tendo o feijão! Olha aqui, olha! O cantinho já entrou! Olha aqui, o feijão está cozinhado, viu, pessoal? Chega, está fervendo! Eita! Olha o fogo! É! Está corredor! Corredor! Agora fogo! Pode pular a lenda ele aqui, seu Francisco! E se a gente bota aí, esteira? Se a gente bota, o feijão está feito no fogo e você que... Não, nós come tudo! Não, feijão... Vamos comer é o pirão daqui, ó! É, nem feijão tem que o cabal vai querer comer, né? Feijão! Hoje não é direito de comer feijão, não! Hoje é só pirão! É, já é o pirão, olha! Eita, pessoal! Olha, estamos aqui num fogo pequeno, mas... Agora vamos ver se é que está um fogão que é cedo da hora! Vamos fazer aqui, eu junto, eu e esteira com todos os equipamentos que a gente está aqui, se Deus quiser! Cadê a chapa do fogão? Está aí embaixo! Daqui a pouco o senhor pega para a gente mostrar! Viu, pessoal? Eu já trouxe a chapa do fogão, vamos fazer um fogão para ele, para ser francisquinho! Aqui, pessoal, fica escuro, desse lado aí do fogão! Nós vamos fazer um fogão para ele aqui, ó! Tem a janela, fica bom aqui a porta aqui, porque aí o vento vai para lá, né, seu Francisco? É, é! Nós vamos fazer aqui, pessoal! Segura aqui, seu Francinho! Vou mostrar aqui a galera! É! Ó, pessoal! Aí nós vamos fazer o fogão aqui, ó! Ele vai ficar mais ou menos aqui com uns dois metros, viu? Estamos aguardando chegar o material, viu? Daqui para amanhã, vem, chega o material aí! O tijolo e o cimento já! Eu pedi, nós vamos fazer aqui um fogão na esquina aqui, pessoal! Uns dois metros aqui, né, seu Francinho? É, isso, isso! Aí a fumaça... Outra coisa não, mas o material fora o tijolo tem muito aqui, né? O cabra já é enchendo aqui e pronto! É, de pedra! Nós vamos fazer na parede, nós vamos fazer na parede e enchendo! Porque nós vamos fazer isso, seu Francisquinho, assim, uma mesa do fogão... Que cabam umas duas, três panelas, né? É, porque nós estamos com uma panela grande, né? Pronto! Não, Alberto? Vamos fazer uma bancada grande aqui, pessoal! E já vamos fazer já esses vídeos próximos aí! Já vai se falar, né? E o fogão dele aqui, viu, seu Francisquinho... Porque nós vamos estar sempre aqui cozinhando com ele... Se Deus quiser! E a porta está aberta! E quem quiser ter ouvido no canal da gente, se quiser vir aqui também... É! Seja bem-vindo! Venha visitar, pessoal! Venha visitar o seu Francisquinho, viu? E traga uma cestinha básica também para ele, que ele precisa muito... Ele não tem ganho! E venha para cá visitar ele! Aqui nós estamos... Tudo que for da vontade de Deus, nós estamos aí, né, Silvio? Amém! Só ele que pode ajudar e os pessoal de boa vontade! É isso aí, pessoal! Então, ó, o fogão dele vai sair essa semana, se Deus quiser! Né, seu Francisquinho? É! E para terminar o vídeo, vou um abraço para todos os pessoal de Tupanatinho, que estão me vendo lá e estão... Que eu nunca vi eles, agora estou conhecendo eles! É uma benção de Deus, né? O senhor está famoso, né? Estou muito conhecido! Só não sou famoso porque agora não estou com os pacotes de dinheiro, né? É um famoso... É um famoso liso! É um famoso liso! É! Mas eu quero ser assim mesmo! Graças a Deus! É porque o senhor é uma pessoa muito boa! Aí o pessoal gosta demais do senhor! Aprenderam a gostar do senhor, né? É muito bom, né? Onde eu passo, o pessoal... Cadê seu Francisquinho? Cadê seu Francisquinho? Manda abraço, manda abraço, os comentários... Isso aí! Graças a Deus! Tudo vai dar certo! No nome de Deus, que ele é o homem mais forte da Terra! Né, meu filho? É? Pronto, é verdade! E estamos aqui! Ó, pessoal, é... O feijãozinho... O feijãozinho já está pronto! Pronto, feijão! Cadê a concha, Roberta? Pega ali! Tá aqui, ó! Mostra aí, o feijãozinho! Feijãozinho! Ó, pessoal, ó o feijãozinho cozinhado! Feijãozinho! É! Mas isso aqui é para os apaixonados hoje! Os apaixonados de feijão, né? É! Porque o nosso... Eu acho que eu gosto de feijão, mãe! Hoje... Hoje é pirão! Hoje é pirão! Hoje é pirão, olha, pessoal! Pirão de corredor! E aí, pessoal! Entendeu? Aguarda aí! Vai ficar top demais! E vamos acompanhando o vídeo! Eu lá dentro, acompanhando o remédio para a mulher lá... E os pessoal... Ó, seu francinho! Digo, oxi! Você me conhece? Digo, não! Estamos aí! Muito bem, seu francinho! Você é uma pessoa muito boa! O pessoal está aprendendo a gostar do senhor demais! Eu estou assistindo direto para os canais de vocês! Não estou ajudando com outra coisa! Mas estou... Não! Está ajudando! Está ajudando, seu francinho, né? Está assistindo! Está dando um joinha! Está assistindo! É verdade! Está a benção de Deus! Amém! É verdade! E assim seja feita a vontade de Deus! Chega lá! Deus quiser! É isso aí, pessoal! Acompanhe o vídeo que nós vamos aqui de passo a passo e já já tem almoço aí! Tem pirão, né? Tem pirão! Pirão com... Pirão com corredor! Corredor! Né? É a benção! Eu já estou em contato com o Beno de cozinhar! Mas... Vamos esperar, né? Estamos por causa do cheiro, né? Vamos esperar um pouquinho! Olha, pessoal! Onde tem fumaça, tem fogo! Vamos ver aqui como é que está aqui o Jau... Não é? Seu Francisco, eu não tenho fumaça, eu tenho fogo! A vida está só cheia da comida! É! Roberta! Vamos guixar na barriga já, viu? É! Roberta, como é que está aqui as tuas panelas, Roberta? É! A pele é melhor que o fogo aqui, pessoal! A manela do pirão! É! Daqui a pouco saiu o pirão! Já saiu o pirão! É! 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 Vamos chegar para cá, meu povo! Olha o corredor! Papai, não deixa eu passar um pirão desse não, pessoal! Pessoal, hoje é pirão de corredor, meu povo! Olha! Deixa ele em pézinho para o tutano não cair! É? O tutano já quer sair, é? Já! Deixa ele em pézinho para o tutano não, que é... Deixa ele em pézinho, ó! Eita! Que maravilha! Eita, pessoal! Fogo não é problema aqui, né, seu Francinho? É que a boca acaba a volta, fala de fogo, não vai ir se for preciso! É! Eita, que maravilha, meu povo! O Ferdias agora, eu vou dar um rebocadinho nesses buraquinhos para ficar mais bonitinho! Dar um rebocadinho aqui, né? Agora não é reativo! Sim, pessoal! Falar e rebocar... Olha o que nós já recebeu aqui, ó! Não é? De manhã, nós estávamos aqui gravando dizendo o que a gente ia fazer, né, seu Francinho? Mostra a chapa lá! Olha, já recebemos aqui uma parte do material... Chegou o cimento, já chegou o tijolo... Um carrinho de mão aí para seu Francisquinho... Dar uma trabalhadinha na chácara dele aí... Agora é só alegria para eu aqui, né? E o que é aí? A chapa, meu povo! A chapa do fogão de seu Francisquinho! Deus quiser, pessoal! Nós fazer comidinha aqui na casa de seu Francisquinho, na casinha de barro dele... E aqui o fogão vai ficar aqui, pessoal... No canto... Né, seu Francinho? Isso, isso! Aqui vamos colocar uma pia... A piazinha aqui... Ó, pessoal! Ele já ganhou... Ele já ganhou esse tanquezinho aqui, ó! Um tanque... É um tanque... Vamos fazer ele de pia... É! Porque não está com as panelas grandes, né, seu Francinho? É! Dar uma arrumadinha nesse pote aqui... Vamos deixar ele aqui alto... Né? Vamos dar uma organizadinha aqui, pessoal... Na casinha dele ele quer também rebocar aqui por dentro... Nós vamos arrumar aqui um barro bom aqui, né, seu Francinho? É! E vamos dar umas rebocadas para ficar mais bonito, né? É! Porque eu vou dormir aqui algumas... Muitas noites aqui, viu? Aqui está... Está à disposição! É! Vou vir fazer... Vou vir fazer... A porta está aberta... Não é? Todo instante... Não tem negócio de fechar a porta aqui, não! Obrigado, meu filho! É! Que é a maravilha de Deus! É! Que eu acho que foi Deus que colocou você... Para ficar aqui junto com a gente, gravando... É! Porque o Senhor é merecido... Porque o Senhor também é uma pessoa de Deus! Porque... Não tem... Não existe... E pensou para ter o coração bom... Todos têm... Mas igual você não tem, né? Nós juntos! Deus que abençoe você e a família toda! Mas isso acontece porque o Senhor também é uma pessoa boa! Entendeu? Isso! Aí isso aí... Nós vamos dar uma rebocadinha... Vamos achar um barrinho melhor lá da casa de seu piá, né? Vamos trazer o barro... É! Nós está aqui o barro do lado de seu piá... Um pouquinho do barro dele lá... Bota um pouco de areia... Rebota ele para ficar bem... E nós vamos rebocar a sua casinha aqui... De barro... É que é só para a gente... É! Se precisar de botar uma cama aqui... Chega alguma pessoa que quiser... Para o seu jãozinho, pessoal! Quiser dormir aqui... Deixa o pessoal lá embaixo do rindo... Vou descer a carro para cima... É! Eu vou mostrar aqui para vocês o que é que ele faz aqui, ó... Ó! Isso aqui é espieira santa... É, espieira santa! Não é, seu Prancinho? Esse é o santo remédio! Ele vai para a mata e tira as folhinhas... E bota para secar e vende! O senhor vende um pacotinho desse a quanto? Essa aí está de cinco contos! Cinco reais, né? Mas eu que vende cinco... Porque no outro dos cantos acaba que é... É um dez contos... Quinze num pacote desse aí... Mas agora essa semana... Essa semana o senhor estava se reclamando... Que está ruim para achar as folhinhas, né? É, mas eu achei um pouquinho, né? Achou, né? Eu não vou caçar mais... Se Deus quiser, eu vou caçar o outro canto que tenha, né? Tá bom, meu filho... Eu vou caçar... É... E algum... Escrita que quiser algum pacotinho para fazer um remédio... Pode vir, né? É espieira santa, né? Espieira santa! Ela serve para quê, seu Prancinho? Serve para... Para gastito... Para comer esse de gastito... Que é tudo... Não corre uma coisa só... E é, né? Para a comida aqui à frente também, ela é boa... Isso é boa! Todo mundo procura, não é? Um santo remédio... É... É muito bom esse remédio... Pronto... Hoje aqui nós estamos contando pelo aqui... Mas primeiro a gente ia buscar no Caruaru... Eita, e era, né? É caro... Aí eu sempre... Eu me levo para Tupanatim... Entrega lá aqueles pessoal lá para revender... Os pessoal... Vende um saco, dois, três... Uhum... Agora mesmo eu estou meio parado de levar para a rua... Vou deixar um pouco em casa... Vou juntar um pouquinho para poder levar... Né? Pronto, tá certo... E algum pessoal do inscrito do canal... Quiser um pacotinho para levar... Dois, três... Nós temos aí... É... Muito bem, seu Prancinho... Sempre nós temos que ser assim... Nós quando morrer não levamos nada... Leva alguma coisa de... Que o carro fizer de bom... É isso aí... Né? Muito bem, seu Prancinho... Todo mundo se inscreveu no canal Estrela Água... Dá aquela força... Juntos são mais fortes... É isso aí, pessoal... Juntos são mais fortes... Daqui a pouco tem... Estou passando aí para quem quiser assistir o canal Estrela Água... Um abraço para o meu amigo Cesar... Eita... Ah, rapaz... Eu me lembrei também... Outro abraço também para ele também... Do Prancisquinha aqui do Sítio Ludágua... Deus se cabeçou ele e a família e todos, né? E a família dos Colatinos... Essa semana teve lá... Eu fiquei apaixonado por ir lá... Rapaz, que lugar bonito aquele, seu Francisquinha... Um abraço para todos lá da família... A Lagoa dos Colatinos... A Lagoa dos Colatinos... Deus se cabeçou ele e todos lá... Seu Marcelino Colatino... Geano Colatino... Seu Eds Colatino... Dona Ana... O Velhinho da Roça... Eita... Deus se cabeçou ele e todos aí... Armaldo... Conta Armaldo... Tudo daquela galera... Rapaz... Seu Francisquinha... Eu vou inscrever no canal dele também... Que eu não sou inscrito... Muito bem... Valeu... E juntos somos mais fortes... Juntos somos mais fortes... E a mesa está ali, seu Francisquinha... E a mesa está esperando... A Roberta está ali... Estava arrumando aqui a mesa... Já, já... Os gatinhos estão aqui embaixo... Aqui também... Estão esperando... Já te vindo... É... Mas primeiro foi carne aqui... Eu arrumando a carne aqui... Eles comendo... E os gatos já te vindo... É... Dona Ana... A Roberta já está... Ajeitando aí já, né... Já... Arroz, salada... Ah, está arroz e salada... É... Deixa aí... Daqui a pouco... Seu... Já está acostumando... Porque... Quando eu estou aqui... Eles ficam assim... Pé de Deus... Então é bonitinho... Olha... Coisa linda aqui... O Totózinho... Já comeu... Foi muito aqui... Carne... Mas eu aqui... Eu cortando... Está com sabão... Essa água... É... Tira, seu Francisquinha... Essa água aí... Bota aí outra água para ele... É... Olha, pessoal... Que maravilha... Que maravilha aqui... Viu... E aí... A casinha de barro dele... Vou dar uma arrumadinha aqui... Na casa dele... Para a gente estar aqui... Sempre aqui mais velho... Viu... É muito bom... Estar aqui mais seu Francisquinha... E é isso aí, pessoal... Acompanha o vídeo aí... Vamos ver como é que está, pessoal... Eita... Olha... A usação ali... Quase pronto... Pirão de corredor, pessoal... Aguarda aí... Já está na mesa... Olha... E o fogo aqui... Top 10... Aguarda aí... Enquanto isso... Marlane... Está aqui... Só de boa na rede... É... É... Corre no ventinho... Muito bem... A rede aqui debaixo do pé de manga... E debaixo do pé de azeitona... Quem é que está lá no pé de azeitona... Olha... Aqui, pessoal... O Franciscinho está aqui... Viu, pessoal... Tem o Franciscinho... Olha aí direitinho... Tem o Franciscinho em cima do pé de azeitona... Agora está lotadinho... Chega que está roxinho de azeitona... Tirando aqui um azeite... Sempre eu gosto dessas futinhas também... É... Os passarinhos comem... Nós comemos igual os passarinhos... É... Comemos igual o passarinho também... É... Os passarinhos comem mais que nós... Viu, Sheila... É, né... Que bom... É... Olha aí, pessoal... Parece que ele está mexendo mais... É... Mas... É... Ali... Trabalhando... O senhor está parecendo aquele... 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 Aqueles passarinho azul... Como é o nome dele? Hum... Chechel... Chechel, é? Azulão... Azulão... Olha o azulão... Paixão... Olha o azulão... Está aqui chupando... É... Azeitona... É... Olha o Marlene... Tu está limpa do pé de pau... É... Para, Marlene... É... É... Feia... Eu estou com medo da garrafa... Está já... Está já ficando pronto ali a carne... Para nós fazermos o pirão... Sim... Está aqui o azulão... Já vai começar o pirão? Preparar a farinha... Já, já... Muito bem... Esse pé era bem maior... Foi que ele cortou... E foi... E foi... Cuidado, senhor Fancinho... Aí... Não... Não, pé de pau... Deixa o pé quieto... Pelo amor de Deus... Cuidado... Deixa o pé quieto... Rapaz... Eu vou descer... Olha... É o azulão... Tu chega até a sua daqui... O azulão, pessoal... É... É o azulão... Bora todo mundo chegar aqui... Esquerda... Vamos dar aquela força... Juntos estamos mais forte, pessoal... Muito bem... Vamos lá... Vamos que vamos... É... Vamos que vamos... Cuidado... Desça direito... Desça direito... Aí... Estou descendo com aquele... Um velho engateando... Pessoal... Olha... Se eu fosse... Esse aqui está ficando velho... 51 anos... Está novo todo... Pensa de Deus... Está novo todo... Quanto mais o carro... Para ficar velho... Que é bom... Que vai ficando mais velho... E após... Mais um dia de vida... Não é, senhor Fancinho... Eu não vejo... Eu não vejo... De ter meus 85... Está demorando demais... Eu nem digo... Que o pessoal fica reclamando... É... É... Velha a estrada... Né... Ia pôs... Ia pôs... Ia pôs... É... Vamos pegar a outra... Que ela ali... A riscada caiu... Ela caiu... Ela caiu... Ela ali perto dos tijolos... Caiu um tijolinho ali... Eita... Caiu um tijolinho ali... Não foi? Ah sim... Para não cair... Ah tá... É eu com ciúmes... Tá certo... Dizendo a ela... Depois do pãozinho... Ela vai cozinhar todo dia ali... É... Nas panelinhas de barro... É... Isso aí... Acompanhe o vídeo... Já já... Está o... Pirão aí pronto... Aí o resultado... Não foi, senhor Francinho? Tá vendo aí... Oxe... Não vai não aproveitar as bichinhas que eu gosto... A ventoninha roxa... Isso é bom demais... Bem madurinha... Isso é um mel... Como é... Como eu falo esteiro... Eu assisti lá no canal... O mar do mundo mais... Chupa naquelas mangas... É... Só o mel... Só o mel... Um abraço aí para Rafael... Filho da roça... Ó pessoal... O que é que a Roberta fez... Ó... Põe a água logo... É água fria Roberta? É... Água fria... Faça... Desmanche logo a farinha... Porque não dá para estar botando a farinha aos poucos... Que é o fogo de lenha... Eu já boto ela... Misturada... Que eu vou tirar para... Tirar o caldo... E agora? Tirar o caldo aí... Até com a concha ou vai fazer... Não... Vou virar... É... Eita que cheiro pessoal... Já é que está quente... Ui... Olha... Hum... Deixa eu fazer o pirão... Aqui está a carne... Aí a carne... Isso... Aqui agora vai para o fogo... O pirão... E a farinha... É melhor você fazer já antes né? É... Deixa eu tirar aqui... E põe ela aqui... Fazer a mistura... Que aí depois bota para cozinhar né? Isso... Para não... Embolorar... É... Eu já... Já faço ela misturada... Porque é uma... É muita quantidade... Daí não dá para ir botando as farinhas aos poucos ali no fogo não... Porque o fogo de lenha... É ligeiro... É... Aí assim ela já vai molhada e não embola... Ó... Já vai engrossando... Tá vendo? É... Se eu for botando as farinhas aos poucos... Seca... Aí ela vai embolar aqui... Uhum... Tá... Agora vai fogo... E cozinhar a farinha agora no caldo... Não... Já começou a engrossar... É... O caldo está bem quente... Agora rala com fogo... E deixa o fogo pegar... E vamos lá... Pronto pessoal... Agora vai cozinhar a farinha e vai... Engrossando né? Isso... E formando o pirão... É já... O fogo pegar bem... Que esquentar a farinha... Estante ferve... E já engrossa... Vamos levar a carne... Hein? Agora pesa... Olha pessoal... Vai ao corredor aí pessoal... Bote o suporte no meio... É... Dá para deixar ele nesse canto aí... Aê... Olha... Hum... Cadê o martelo? Olha aí... Olha aí... Pessoal... Martelo para bater... No osso... Está saindo... Tutano... Olha o pirão... Olha lá... Olha o pirão pessoal... De pirão... Eita... Olha aí o pirão... Pirão de... Corredor de boi... Rapaz... O pirão desse aí... O cabal... O cabal... O cabal... Olha eles aqui... Pronto... E aqui ó... O feijãozinho... Tem feijão... Para quem não quiser pirão... Aqui falta botar um limãozinho... Vinagrete... É... Bota aqui ó... É... Pode quitar... Ó... Limão... Na vinagrete... Pronto... Esse feijão é para quem? Os meninos... Qual os meninos... O esposo... O esposo de... É que eles não gostam de pirão... É... E Felipe né... Felipe meu câmera... Daqui a pouco ele está aqui... Daqui a pouco ele está aqui... Daqui a pouco ele está aqui também... Mas nós... Só segurando... Que ele tem um medo da... Nunca... Aparecer... Ó pessoal... Isso aqui é suco de... Graviola né... Graviola... Do sítio de seu Francisco... E acerola... Do sítio de seu Francisco... É... Pode fazer aí... Saiu aqui... Rapaz... Eita meu... Tá... Entra no pirão aí... Onde é que eu vai esquecer do pirão desse... Nunca né... Um pirão desse aqui... Olha pessoal... Olha o pirão como está... Olha... Eita... Rapaz... Até quem vê lá de fora... Fica ao contrário de comer um pirão desse... Ó pessoal... Todo mundo aí... Chega aí... É... Bota aqui... Aqui é o de Felipe... Esse é o prato de Felipe... Os meninos que não querem pirão... Vamos comer... É... Não quero vir... Não quero vir para a gravação... Rapaz... Agora... É o prato que eu botei... Meu Deus... É... O arroz... O pirão... Sem comer muito mesmo... É... É... Agora falta uma... Eu vou comer a pirão... Cadê a mana? Que ela está colada pela mana... O que é? Pega aqui... 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 Aí... Eita... Olha... Os meninos vão comer... Os meninos vão comer... Feijão... Com farinha... Arroz... É... Pronto... Leva lá... Pronto... Se a comida... É... Bora Marlano... Prepara o teu prato... Como não... Não tem jeito... Marlano vai no pirão também... Né Marlano... É o pirão... Já que eles não querem o fundo... É muito bem... Não gosta... Mas eu gosto... Vamos botar esse prato aqui por cima... Isso... Pra ficar mais bonitinho... Né... É... 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 Olha... Agora... O seu vai ter que... O seu vai ter que pegar esse osso aqui... Você vai fazer o seu... Mas ele... Será que ele está frio? Eu gravo... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Isso aqui... Ó... Os tutanos... Que eu quero o tutano... Ó... Está muito quente... Não... Pega... Só se botar um pano... Não... Pega assim... É quente... Sim... É... É... Agora o seu vai bater aí... Para sair o tutano... Para sair o tutano... Tira logo a carne... Não... Caiu... Caiu... Pera aí... Pera aí... Caiu pessoal... Olha... Eita... Derramando o tutano aí... Olha... Eita... Vai... Vai... Pode bater mais... Não... Não tem mais não... Já saiu... É... Agora eu tiro a carne... Bota um pratinho aqui... Porque é mais fácil... Cortar a carne... É... Bota o... Eita... Como é que tu está aí Marlano? Cadê Marlano? Cadê o pratinho Marlano? Aí... Olha o pratinho Marlano... Salada... Bota arroz... Bota arroz não... Não... Cabe ainda? Mas não quero não... Só o pirãozinho mesmo dá... Pronto... Muito bem... É isso aí... E aqui... Estamos aqui ó... Agora... Minha vez... Agora... Senhor... Bota essa coisa para ele comer nessa gelaísta... Não... Não... Não quero essa aqui... Aqui mesmo... Nesse prato... Passa aí... Olha só... Isso aí... Você quer alguma... Pessoal... Agora... Eu vou comer logo com dois pratos... Você está vendo aí que botou o meio... É melhor o senhor... Encoste a cadeira aí na mesa... Seu frosquinho... Porque vocês vão comer... É que eu vou organizar aqui... É... Deixa eu botar ali... Pode botar aí... Pode botar aí... Pode ser... Assim... Pode ser... É... Pronto... Eu vou mostrar aqui... Ver se eu consigo... Pessoal... Agora vamos ver... Vamos ver se eu consigo aqui tirar o tutano... Mas aí... Está... Muita carne aqui... Viu... É... Muita carne... Os outros estão bons... Cadê a faca? Aí... Uma faquinha... Eita... Ficou lá dentro aquela faca... Ficou... A faca do cabo está lá dentro... É... Aí... Tira a carne... Um pouco da carne... Precisa mais... Trazer para você... Olha... Olha pessoal... Tira a carne... Opa... Um pouquinho... Olha pessoal... Tira a carne... Um pouco... Vamos dar uma pelada aqui nesse osso... Olha... Olha... Seu Francisquinho... Olha aí... Olha... Vamos... Tirar um pouco dessa carne... Não é? Aí... Pronto pessoal... Vou deixar esse prato aqui com a carne... Seu Francisquinho vai cortando dele... Pega a faca... Pega a faca... Aí está... Está quente... Eu vou pegar aqui... Pronto... Eu não sei qual lado que eu bato aqui... Procuro... De mais apoio aí... Para segurar... Eita... Vai ser... Obrigada... Melhor pano aqui... Que o bicho está quente... Não pode ir... É... A fome não deixou esperar não... Olha... Vamos ver se dá certo... Não dá certo... Está mais frio... Olha... 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 É... Aqui é o tempo... Cadê? Eu estou pano... É... Porque está quente... É... Olha... Olha... Mais prato... É... Vou botar uma... Pessoca... Tá bom... Quer um shampoo livre agora para ficar aqui? Eu boto para gelar e com elas... Olha... Ele disse que queria gravar... Mas ele está lá... Não... Mas o que dá... A gente se vira aqui... Tudo ok... Vai Dona Marlene... Faça o seu também... Cadê o tutaninho... É... Olha... Oh... Beleza... Esse aqui é o que dá... A fortura... É... Agora um pouquinho do pirão... Vamos... Um pouquinho de arroz... Pronto... E vamos um pouquinho dessa carne... Um pouquinho da salada... O vinagrete... Eita que está quente viu... Misericórdia... E vamos... Experimentar o tutano... Primeiro... Olha... Tutano... Olha... 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 Hum... Vou já passar debaixo da mesa de novo viu... Tá bom... Dora Marlene... Filãozinho... Vai Dona Marlene... E seu Franciscinho está ali... O dele também... Pegou uma paquinha... Pegou uma paquinha... Pior do que isso... Outra vez agora... Pessoal... Depois você... Se eu pegar a câmera... Você vai fazer o seu... Pessoal... Muito obrigado aí... Por estarem assistindo o vídeo... Até o final... Deus abençoe a todos... Deus abençoe mesmo... Cubra vocês de felicidade... De benções... Viu... Obrigado mesmo... Né... Por estarem ajudando o canal... Né seu Franciscinho... É isso... Verdade... Através... Canal crescendo... Desenvolvendo... Isso... E aí a gente ajuda mais pessoas... Pessoal... Muita gente sendo ajudada através do canal... Vocês ajudam... Dê aquele likezinho... Dê aquele joinha... Viu... Se quiser mandar alguma coisa para os nossos personagens... O Pix está sempre aí... Na descrição... Quando não ver o Pix no vídeo... O pessoal estrela... Cadê o Pix... Mas fica na descrição... Do vídeo... Viu pessoal... Para vocês lerem... Está lá... Ok... E vamos ajudar esse povo... Que precisa... E estamos aí... Estou sempre aqui... Cozinhando com eles... Mas eu trago as comidinhas para eles... As coisinhas... É isso aí... Um abraço... Deus abençoe a todos... Agora é Roberta... Chega Roberta... Fala o seu prato... Vou ficar aqui... Com esse almoço... Muito bom... É... Pronto... Faça o seu prato... E está aqui... Seu franciquinho... Na... Na trabalhada... Viu rapaz... Eu gosto do pirão... Mais molhadinho... É... Pronto... Uhum... E os nervinhos... E uma parte de nervos... E prontinho... Vamos provar... A trabalhada do dia... Uhum... O resultado... O resultado... Tem para que uma coisa... Minha outra... Pronto... É isso aí... Ficou bom Roberta? Muito bom... Pronto... E aí seu franciquinho... Como é que está indo aí? Rapaz... Estou aqui olha... Só na... Desculpa pessoal... Chega Felipe... Pronto... Pessoal... E eu vou no suco de... Eita... Do sol... No suco de graviola... Gaviola... Gosto demais... Vai no suco de gacerola... É... Vamos aqui... Pronto... E aqui é do nosso... Nossa surteira... É daqui dos pés... Pessoal... É daqui mesmo... Do citinho... Se quiser vir aqui para nós tomar suco... Pode vir... É... Pessoal... Deus abençoe a todos... Muito obrigado aí... É... 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 Obrigado.